O que é isso? O que é isso? Não, não. Eu não tenho nada para você. Eu não tenho nada para você. Eu não tenho nada para você. Você viu um pão? Um pão. É que você pode desligar o filme. É que você vê o que faz? Você vai comer. Não tem nada para você. Não tem nada para você. Tiro